e olha aí pessoal olha as pedras ali em cima que eu falei para vocês aqui de queimadas e muitas pedras aqui famosas o colégio aqui bem antigo desde 1937 e eu acho que é uma escola né e aqui está a igreja é nossa senhora da guia aqui de queimadas paraíba não tem a data aqui dela né aqui na frente mas é bem bonita olha aí oséias está aberta ali a igreja parece que já houve missa aqui hoje é dia 6 de abril de 2024 é um sábado 7 e 50 da manhã olha o sol com o céu e aqui está a santa olha aí bem aqui no centro de queimadas paraíba queimadas paraíba parece que tem queimadas na baía também né e no rio de janeiro até onde eu sei tem queimados queimados no rio de janeiro e vamos seguindo olha que casarão bonito aqui em queimadas secretaria de educação prefeitura municipal de queimadas 1921 vejam só está bem conservado é bonito ou não é aqui no centro de queimadas olha mais um aqui veja aqui mais um casarão aqui mais dois né na verdade esse aqui está vendendo olha a fachada como é antiga olha esse outro aqui vendo está ali escrito vendo estão vendendo também esse outro casarão e encostado tem mais outro então são um, dois, três, quatro casarões bonito né bonito olha a prefeitura aqui de queimadas prefeitura de queimadas número 120 aqui na rua da igreja da igreja matriz olha ali a igreja onde eu fiz o vídeo os casarões aqui onde vem esse ônibus né isso aqui é um casarão também essa fachada aqui né um casarão olha mais um pequeno aqui no meio aí tem um banco bradesco vizinho bacana vamos lá pessoal vamos voltando aqui vou dar aqui mais uma passada aqui na cidade aqui de queimadas vou já encerrar o vídeo aqui para não ficar tão longo né vamos ver aqui se eu posso entrar aqui para a esquerda eu acho que pode né o carro entrou ali então eu vou entrar também o sinal ali na frente o sinal fechado aqui à frente eu vou tomar a frente aqui desse aqui abriu o sinal ali via fiscalizada por câmeras tem muitas câmeras aqui um homem ali me disse que aqui frequentemente as pessoas são já fechou já o sinal é rápido para fechar o rapaz disse que aqui frequentemente as pessoas são multadas por conta justamente das câmeras como eu disse a vocês né cidade assim não gosto bem não de de passar pessoal por conta justamente de multa é qualquer erro né você fica sujeito a receber uma multa vamos lá esperar aqui o sinal abrir demora para abrir abriu abriu vou pegar aqui umas ruas aqui que eu nem conheço direito não sei se eu estou pegando a rua certa a rua errada eu vou entrar aqui na BR aqui daqui a pouco eu volto pessoal aqui de outro ponto aqui mais um aqui sinal aqui de velocidade de 50 km voltando aqui de queimadas paraíba e é isso meus amigos eu vou aqui concluir o vídeo aqui direto aqui do município de queimadas hoje dia 6 de abril de 2024 tem aqui um colégio aqui grande aqui à esquerda hoje é um sábado a gente está bem movimentado aqui a cidade tem uns portões aqui pintados aqui à esquerda ali de vermelho, laranja, azul é um colégio aqui à esquerda pois é isso meus amigos agradecendo desde já vocês um forte abraço um forte abraço fiquem todos com Deus e se Ele nos permitir nós nos encontramos nos próximos vídeos combinado? obrigado a todos mais uma vez aí eu peço a vocês o like comentem, compartilhem publiquem aí as redes sociais de vocês um abraço a todos e até o próximo vídeo obrigado e fui e aí e aí e aí e aí